Fala aí galera bacana, tudo bom? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu estou aqui criando mais um videozinho aqui para o nosso canal Chique Chique. Esse aqui é um vídeo sobre como você está digitando o R do marca registrado, aquele Rzinho dentro da bolinha, e o C do Copyright, o C dos direitos autorais, que não é possível digitar direto no teclado. Ou seja, os nossos teclados, ele não tem o C direto para você digitar. Você precisa de alguns comandos para fazer isso. E, infelizmente, em alguns teclados funcionam e em outros teclados não funcionam, dependendo do comando que você vai usar. Por quê? Eu criei um outro vídeo aqui falando sobre isso. A partir do meu teclado eu consigo digitar ele, certo? Consigo fazer o C. Porém, algumas pessoas não estão conseguindo, por conta do teclado ser diferente e acaba que não funciona igual. Aí, então, acaba que geram problemas que uns conseguem, outros não, fica meio chato. Tipo, você está procurando um vídeo para resolver um problema e não conseguir. Então, tinha algumas perguntas aqui no meu vídeo e um rapaz aqui me comentou que conseguiu, ele já está há alguns dias tentando, ele conseguiu uma forma que consegue digitar a partir do mapa de caracteres. Então, eu vou estar criando um vídeo aqui e vou estar deixando aqui para a galera que estiver com essa dúvida aí, e sanar ela. Beleza? Foi o rapaz que deixou aqui, foi o Lucas Luan. Valeu, Lucas Luan. Obrigado aí pela informação, pelo toque aí, tá bom? Um abraço. E então, nós vamos estar fazendo isso aqui para nós deixar registrado aqui para a galera que procura resolver esse pequeno probleminha, ok? Primeiro que tudo, você vai vir aqui no iniciar aqui, ó. Pode digitar aqui CMD, certo? Está aqui. Ou tem outra forma também, você pode apertar, você pode teclar o Windows com a tecla R, que ele vai abrir também, e clicar aqui no OK, ó. Está aberto o seu prompt comando aqui. Depois disso, o que é que você vai fazer aqui? Você vai digitar aqui, ó, char, char map, e dá o enter. Quando você dá o enter, abre aqui a tela, aqui com todos os caracteres, tá? Tem muito carácter aqui, tá gente, ó. Tem vários caracteres que não tem no teclado. Você pode estar aqui utilizando esse mapa de caracteres aqui para resolver outros problemas também, ó. Aí aqui, ó, está aqui o C, ó, e está aqui o R, que o tutorial é sobre esses dois. Mas tem vários aí também que de repente já vai servir para te ajudar. Ó, você vai clicar duas vezes em cima do C, ele vai vir para cá. Aqui é só copiar, só dar o CTRL C aqui. Se preferir, você pode vir aqui e clicar em copiar, ó. Clicou em copiar, ele já está copiadinho aqui, você já vem aqui, ó. CTRL V, tá aqui, ó. Certo. Outro detalhe, agora vamos para o... Agora é o seguinte, agora você pode estar fazendo da mesma forma aqui no R, ó. Tá aqui o R. Você só vem aqui, dá dois cliques nele. Vamos apagar o C que já está aqui. Clicou em copiar, coloca quando você desejar, seja no documento, seja num lugar para pesquisar, enfim, ó. CTRL V, tá lá, ó. O R do marca registrada. Certo. Então, tipo assim, ó, tem várias coisas aqui, ó. Você pode estar procurando algum caractere digitando aqui, ó. Você pode estar... Tem umas informações aqui, ó, de teclado em várias linguagens e tal. Não sei muito bem o que é isso. Tem esse aqui também que é os... Acho que acredito que seja os Windows. DOS, tal, aqui, ó. Em várias línguas. Enfim, tem algumas informações aqui que... Para esse momento não... Não me é útil. Simples demais, beleza? Espero ter ajudado aí a galera que precisa resolver isso aqui. E é isso aí, viu, gente? Se puderem passar no nosso canal aí, ó. Se inscrever. Dá um joinha. Eu fico muito grato. Beleza, galera? Tudo de bom. Fiquem com Deus. E sucesso para todos vocês. Valeu.